Saiba como cuidar do seu animalzinho de estimação com o programa Meu Pet. Toda sexta-feira, a Animavet levará até você tudo sobre o mundo pet. Cuidados, alimentação, vacinas, acessórios e muito mais. Fiquem ligados em nosso site e redes sociais. Programa Meu Pet, toda sexta-feira aqui no O Presente. Legenda por Sônia Ruberti